Fala pessoal, vou estar gravando mais um box aqui para o nosso canal, todas as energias solar, deste inversor híbrido que acabou de chegar, vou estar abrindo aqui embalagem para que possa mostrar para vocês este equipamento, o quanto ele é bom, a eficiência, inversor híbrido da marca EISUM. Muito bom pessoal, vou estar mostrando para vocês as configurações, todo o aparato que esse inversor ele fornece para o nosso sistema, vai deixando um joinha aí pessoal, compartilha aí, se inscreve no canal, para estar ajudando aí o nosso sistema a crescer mais, né, alcançar mais pessoas através de compartilhamento, abrindo aqui embalagem para que a gente possa estar mostrando com mais detalhes para vocês. Isso aqui pessoal é um inversor que adquirimos agora há pouco, é um inversor híbrido de 3.000 watts, 3.000 KVA de potência, é um inversor bastante robusto, ele vem aqui com manual, manual mostrando o tipo, né, de inversor de 1 a 5.000 KVA, é um inversor muito bom pessoal, esse meu aqui é de 3, 3 KVA, ele vem aqui com essa embalagem aqui com o cabo, o cabo para configurações, esse outro cabo aqui pessoal é um cabo para conectar ao computador, notebooks, para estar fazendo aí as configurações mais avançada. dois cabos, é, veio um pacote aqui na embalagem, esse é o inversor pessoal, vou estar tirando aqui da caixa para estar mostrando para vocês, inversor aí da marca EISO pessoal, ele vem com quatro botões de configuração aqui embaixo pessoal, é, nesses primeiros três dois bornes aqui são o da entrada da energia pessoal, vem um aterramento e entrada da energia solar, esses três primeiro, entrada da concessionária e esses dois borneis, borneis é, positivo e negativo é o da saída para minha casa, que eu vou estar fazendo a ligação, ele vem com um botão de reset para resetar, ele vem com a entrada também do, da carcaça para fazer o aterramento, e ele vem também com vários coolings para fazer refrigeração, entrada da bateria e entrada do painel, painel solar também. algumas especificações aqui, vou estar mostrando para vocês, 24 volts, 142 amperes, 3 mil caviar, apresentando aqui, 230 volts, que é a voltagem da minha região aqui, botão de liga e desliga do inversor, aqui pessoal, é pessoal, é um inversor bastante robusto, pesado, este, este aparelho pessoal, ele já vem com o controlador e com o inversor e ele tem a função também de carregar as baterias pessoal, ele é 3 em 1 este equipamento, vou deixar o link aqui embaixo nas especificações para que você quiser adquirir, quiser comprar ele, vou deixar o link aqui embaixo para vocês dar uma pesquisada, mais aprofundar nesse mundo na energia solar, vou deixar outros links aí para que vocês também possam adquirir as baterias se quiser, onde eu comprei, aqui é onde pega o cabo para fazer a configuração, é isso aí pessoal, deixa o joinha aí, compartilha, se inscreve no canal para estar recebendo as nossas atualizações, um abraço!